Eu vou pegar uma bela que eu vou pegar. Ah, você tem que ver a vida aí, ó. É isso aí, gente. É isso aí. No dia da risada, palmas para o modelo baixinha. Desculpa. Isso é carinhoso, não é nada contra a sua... Você deve ficar carinhoso, secretário. Então, é isso aí, gente. O dia da risada está instaurado para quê? Para que vocês tenham gostado. A gente me diga ela, está aí. Olha o brinco dela. Você é modelo? Não, não sei. Você está vivendo a vida. Você está fazendo modelo. Viver a vida dando risada. E aí você chega aonde? Não sei. Para isso. Para isso, cara. Você está com essa coisa, a pintação. Então, óbvio. Sapato preferido. Sapato preferido. Sapatão. Olhos. Coloridos. De preferido. Qual o seu ritual de alimentação daqui a prazer? Eu não me alimento. Eu não me alimento. Você não me alimento. Eu não me alimento. Eu só rio. É só, então seu alimento é um piso. Próxima estação, estação de transferência para negócios e de multa noção para rio comigo. Dragão da toalha, abraço. São Gustavo, um rodoviário, de embarque, para o lado, diretor, NET.